Isso deve ser um santo, hein? Pra ganhar dois Caetão Vermelho nos primeiros dias de aula, já pensou? Olha, quem tem caixa pra sediar Superliga Nacional tem tudo e mais um pouquinho pra receber uma Liga Mundial, você não acha? E o Berlândia está nesse par, o Sabiazinho vai receber uma etapa da maior competição internacional do vôlei, tá confirmado, ó! Já está tudo certo, a Arena do Sabiazinho será palco de duas das etapas da Liga Mundial de Vôlei Masculino. É o Berlândia se oferecendo, logicamente, para contribuir não só no esporte, mas em todas as áreas, com o crescimento do nosso país. E, portanto, a partir do advento da inauguração do Sabiazinho, o Berlândia entrou no circuito nacional e internacional de esportes de quadra. Por esta quadra e por estes bancos passarão grandes estrelas, como Giba, Rodrigão e Dante. O evento, marcado para junho, será transmitido para mais de 150 países. Pra nós é uma alegria muito grande receber um mega evento dessa natureza, onde, inclusive, o patrocinador, uma das exigências, que o Berlândia fizesse parte dessa história. Por quê? O patrocinador também há interesse nele investir nessa cidade. Os adversários ainda não foram definidos, mas poderão ser a Coreia do Sul ou a Bulgária. A confirmação do time que irá enfrentar a equipe comandada pelo técnico Bernardinho sairá na próxima semana. O Sabiazinho mostrou em 2009 que nós podemos receber grandes potenciais de qualquer tipo de modalidade. O exemplo do vôlei, onde foi o Brasil e Estados Unidos. Então, a seleção brasileira, o Bernardinho gostou tanto, que foi uma das indicações para que o Bernardinho pudesse ser escolhido para fazer parte desse cenário internacional. Para o técnico de vôlei do UTC, a realização do evento motiva os clubes da cidade, principalmente os jovens atletas. Quando teve o jogo, ano passado, os jogos Brasil e Estados Unidos, o projeto deu uma alavancada muito bom. A comissão, os técnicos se motivam, os clubes passam a investir mais, os atletas querem também chegar na seleção, então é tudo de bom.